. . . Sim, senhor, a pessoa não é o amigo. A pessoa está querendo, não é o meu amigo, não é o meu amigo, não é o meu amigo. Ela tem que ter me ligado à forma como legalizar, que é um grupo de pessoas que não há que funcionar. Há uma situação muito afastada e malvalente, não há necessidade, não há explicação. A pessoa vai pegar para a gente, essa é a relação breve, um pouco de informação para o óculos. Não é muito fácil, não é? Não é? Não. Não, não. Não, não.